Senhoras e senhores, vejam só. Durante o vídeo eu falo assim ó, vou mostrar para o cliente uma bolha no pneu, certo? Não disse isso? Faz o seguinte, vamos usar a mágica do replay imediato para que você relembre? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Olha ali, uma bolha no pneu. Vou falar para o cliente. Então, olha o que aconteceu. Estourou em cima da bolha. Estourou em cima da bolha. Aí eu pergunto, a oficina tem algo, alguma, a oficina aqui teria alguma culpa? Algo, alguma, alguma, alguma coisa envolvida com esse pneu furado na lateral ali? Não, né? Mas sorte, por sorte, estourou esse pneu. Sorte não, né? Por bênção de Deus, só não tem nenhum problema com o cliente. Com certeza, ele não iria comprar esse pneu de mim. É cliente, é tido da oficina, não tem problema. É verdade. A sorte que ele chegou agora de manhã aqui, fomos fazer o RTC junto ele, dirigindo. Foi, voltou e quando chegou aqui o pneu bucho. Estourou na mão dele, devagar. Graças a Deus. A gente pegou até uma alta velocidade para testar o câmbio e na volta o pneu furou. Graças a Deus, né? É benção de Deus, né? É benção de Deus total. Se você achar quem está testando esse veículo livre e fura aqui, chegando na oficina, é benção de Deus, gente. E a gente andou um pouco ali, hein? E olha aí. Cuidado com o bolho no pneu, né? Cuidado.